E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 no Mutation Knock Knock, agora jogando com o Derraca. É, pois é né. Eu ia parar de fazer os vídeos, mas isso aqui eu achei assim, esse tinha que postar, pois eu descobri uma coisa assim bem surpreendente. Realmente eu vejo que o Derraca é foda, esse cara, esse herói, mano, é bem engraçado e realmente, acho que eles fizeram assim bem cômico né, esse personagem, mas aqui eu posso falar que ele é o mais foda do StarCraft 2. E por que estou falando isso? Eu havia tentado uma vez jogar com aquele Honey Horner né, mas isso aqui não deu muito certo e eu vi assim que o meu colega ele tava com o Derraca e eu falei, nossa por que Derraca? Derraca é um Zerg e se você fazer ataque assim de proximidade, vai acabar tocando no monstro, ele vai replicar e vai dar tudo ruim né. Mas eu vi a coisa mais surpreendente, vocês sabem que o Derraca ele tem alguns especiais iniciais né, que você vai destravando conforme você obtém os famosos Essence né. E tem um dos especiais que não faz efeito nesse inimigo, que faz aquele caramujo né. Eu vou estar mostrando pra vocês, acho que quem já sabe assim a jogabilidade, então já tem até uma ideia do que que seja. E posso falar o seguinte, com o Derraca foi assim, eu terminei esse mutation mais rápido, acho que foi um dos recordes né. Então vocês vão vendo aqui, como de sempre eu faço o Primal Warden né, que meio que seria um Barracks mais ou menos. Geralmente eu faço mais ou menos uns 4, pra ter uma boa produtividade de soldados né. Então eu vou aqui pra, com o Derraca pra ir matando alguns inimigos, e assim eu consigo liberar mais alguns especiais a mais né. Então deixa eu aproveitar, vou engolir esse, não o cara entrou filho da mão, então já era, acabei engolindo um, um, um Mariner. Aí deixa eu voltar aqui, deixa eu focar aqui no desenvolvimento da base, que é mais importante né. Então vou fazendo, primeiro, primeiramente eu vou fazendo assim o máximo de construções possíveis, pra destravar assim todos os upgrades, destravar todas as tropas disponíveis né. Então eu vou focando aqui, eu não sei se fazendo esse upgrade acaba afetando na construção do, do espião, realmente não sei. Não sei se eu vou ter que cancelar, mas, 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 acho que não né. Aí vou fazer aqui uns 4 mais ou menos, 4 Barracks, que custam mais ou menos, é Prime Warden tá, que custa mais ou menos 200, eu vou fazer mais ou menos uns 4. Aí só esperando vir o, o, aquele inimigo né, então, se preparem, é bem hilário, bem, bem cômico. Ah, é, deixa eu, deixa eu mostrar aqui, deixa eu, então o meu colega ele tá aqui com o, o Honey Horner, mas, como ele tá no level 7, eu acho que ele tava no level 7, então ele não vai ter aquele, especial de jogar o, o, a estação espacial em cima, então ele tem, não tem várias outras coisas. Eu lembro também que da, da primeira vez que eu, quando eu tinha jogado com o Artanis, eu lembro que ele tentou segurar as primeiras duas ondas, com os dois especiais. E os próximos, ele fez um monte de bombardeiro aéreo né, então, talvez essa seja a estratégia, mas, eu não consegui fazer muito bem, então, acabei morrendo. E olha lá, né, olha o veredito, tá vindo o monstro, e cadê? Aí eu, cadê o, cadê o derraca? Deixa eu preparar aqui o derraca. Ih, eu uso a função de, engolir, de comer. Ele comeu o monstro, véio. Nham. É muito engraçado, é, realmente, eu, 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 eu vejo que o derraca é, é o cara, véio. É um dos heróis mais cômicos e engraçados que eu já joguei na minha vida. Então, esse é o segredo, é você engolir todos os, ahn, os monstros que vierem, né, então, deixa eu aqui focar em outras, ahn, construções. Ahn, realmente, esse cara é foda, mano, é, é foda. Aí eu vou fazendo aqui alguns upgrades necessários. Aí depois eu vou fazendo alguns soldados aqui. É lógico que também não vou deixar minhas tropas perto, eu sempre vou usar o, somente o Decaro sozinho. Assim tem menos risco dele ficar replicando, né. Então já tem alguns especiais aqui destravado. Aí eu vou fazendo aqui mais peão. E tá vindo o inimigo de novo, né, então, deixa eu preparar aqui o, o, a estrela, o derraca. Pra sessão de, de degustação, né, degustação gourmet. Ele vai comer um escargot, né. Deixa eu fazer aqui uma construção, né. É, meu colega, ele foi lá atacar, então, deixa eu focar aqui na, na defesa. Preparar o modo degustação. Cadê? Cadê? Tá vindo. Ó a comidinha, ó o lanche. É muito engraçado. Ah, meu Deus, realmente, eu gosto do derraca. Por essa eu não esperava. Isso aprendi vendo a jogabilidade de um, de um outro cara, né. Aí deixou a ajuda aqui na, na destruição da base inimiga. Eu vou aproveitar pra soltar alguns especiais. E sempre atendo, atento no mini mapa, né, pra ver se aparece o, o monstro. Se aparecer, aí eu já, aí eu vou pra base. Aí já preparo o modo degustação. Aí, eu usei aqui o outro especial do, do derraca, pra ajudar aqui na destruição. E assim, o, e eu assim, acumulando bastante, né, o level up. Aí tá vindo ela de novo, eu já tô, já tô ligado. Então, por enquanto, eu vou, vou focando aqui na destruição, né, do inimigo. E qualquer coisa, eu uso aquele UD, né, que ele vai debaixo do túnel e aparece bem numa localidade que eu pego, né. Então, a gente, tá bem, a gente já conseguiu destruir pelo menos um terço da base inimiga. Aí o monstro, ele já tá por perto, então deixa eu posicionar aqui as minhas tropas pra irem atacando. E eu já vou aqui bem na entradinha da base. Eu usei aquele D, que ele aparece assim, brota, né, de um ponto específico. Afasta aí. Sai fora do meu lanche. Eu gosto bastante do guerra. Então, deixa eu passar por aqui, né, fazer a coleta, né, a risadinha aqui, ué. Aí eu coleto aqui os Essence necessários. Fazer aqui as minhas tropas necessárias. Então, aparecendo de longe assim, a gente consegue lidar. Mas se ele aparecer de perto, aí vai acabar zoando, né. Então, o bom é que ele tá vindo lá de cima, então eu já consigo monitorar. Dá um tempo mais do que suficiente pra gente destruir a base inimiga. Ah, deixa eu soltar o foguinho aqui, né. Ah, tá de noite, mas... Eu acho que a gente consegue dar conta aqui do... Da destruição. Aí já tô acompanhando por aqui, destruindo a base inimiga. É só não aparecer por aqui, né, então... Eu vou destruindo aqui. Acho que eu vou ter que ir, vou ter que ir lá. Não, não, caramba. Não é pra ser a poss... Não, velho, putz. Não, 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 velho. Não, velho, putz. Ah, ele conseguiu. Ah, beleza. Fiquei com medo, né, mas... Mas beleza. Então eu vi que com o Reaper tem uma estratégia de você usar uma bomba, aquela mina, e vai matando. Então, eu gostei dessa estratégia, talvez. Eu tinha tentado pela primeira vez, mas não deu muito certo. Então, quem sabe assim eu jogue mais uma vez. Com o Honey Horner. Aí tá vindo o monstro novamente na parte norte. Então, ainda tô monitorando, né, então vou... Vou destruindo por aqui. Vai soltar um foguinho aqui pra matar eles. Fazer alguns upgrades de arma e de defesa. Ó, os bichos, eles ficaram maiores, né. Acho que eu vou ter que ir lá na... Lá na base pra fazer o meu lanchinho. Aí eu brotei aqui embaixo. E deixa eu... Oh, caramba, cadê? Ah, o cara conseguiu. Ah, beleza. Então eu vou... Tava preocupado, né, mas... A gente tá conseguindo dar conta aqui do... Do... Vamos lá. Ah, tá vindo aqui o inimigo, então... Cadê? Cadê o derraca? Cadê o derraca? Ah, deixa eu recuar, então. Eu vou ficar só com o derraca. Cadê? Cadê ele? Não tô vendo, então deixa eu usar o derraca. Aí ele brotou. Ah, eu ia comer, velho. Então... Deixa eu destruir esses... Esses Erg aqui. Ninguém fez defesa por aqui, né, então... Deixa eu ajudar. Aí eu vou... Voltar aqui na destruição. Então a gente já destruiu mais... Mais do que a... Mais do que a metade da base inimiga, então... Foi de boa. Aí deixa eu soltar aqui os especiais pra acelerar aqui na... Na destruição. Então aqui a festa tá completa. Aí tá vindo o monstro de novo. Aí deixa eu ficar recuado e ficar só com o derraca aqui. Aí novamente a sessão degustation. Aê! Achou muito engraçado. Delicious! Eu vou soltar aqui um outro especial pra ajudar na... Na destruição. Um foguinho pra... Um churrasquinho. Temperar aqui a carne. É bem hilário isso aqui. A infestação está quase errada. Mas nós precisamos receber o resto. Porque isso vai funcionar. Minas alianças estão no combate. Então caso alguém queira dar uma testada eu recomendo bastante o derraca. Minas alianças estão no combate. Eu não sabia que ele era tão, tão bom assim, né? Aí tá vindo lá o monstro novamente. Então deixa eu dar uma recuada. Aí eu só fico com o derraca. Cadê? Cadê? Volta, volta. Deixa eu ativar o modo degustação. Cadê? Opa! Venha! Nham! É muito engraçado, velho. Um foguinho aqui pra machilizar na destruição. E já terminamos. Eu ia mandar, deixar uma estrutura pra pelo menos a gente fazer a missão secundária. Mas o meu colega acabou destruindo. Então, bom, tá bom então. A gente vai terminar. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo, dessa gameplay, né? Deixe seu like, comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! E se inscreva no canal.